Estávamos as duas acostadas ao sol, sobre o pasto, sem ação nem dizer nada. E eu me perguntava em que pensavas. O entendimento que ela tem da existência, é um encontro da pulsão da vida com a pulsão da morte. A mulher está na pulsão da morte, que é esse luto profundo, mas ela está vivendo isso num lugar rodeado de vida, de cor. Essa energia dela, ao encontrar com a energia desse lugar, vai gerar o filme. Vergel não é um filme psicológico, não é um filme racional, é um filme sensorial. É um filme que convida o espectador a se submerger nesse estado. Vergel acontece num apartamento que tem um terraço cheio de plantas e essas plantas simbolizam a vida. E a vida é a natureza e a natureza é a essência de tudo. É como as coisas são. Então o Vergel o que faz é isso, é deixar as coisas serem. Quando você perde alguém, a morte, a dor é parte da vida. Você trata de evitar a dor na vida, você trata de transitá-la. Então o Vergel propõe esse trânsito nessa dor. Simplesmente te deixavas.